Olá, finançoeirenses. Hoje, dia 29 de julho, nós estamos com bastante pacientes internados. Nosso hospital está com uma lotação próxima do máximo, principalmente a UTI, que está lotada, e o setor Covid também tem vários pacientes. Claro que isso se deve também a outros fatores, não só a epidemia do Covid, se deve à nossa época, ao nosso clima, que já é propenso a ocasionar esse aumento de internações por vários motivos, mas também nos preocupa a epidemia. Obviamente, a gente tem essa preocupação de poder atender todo paciente com coronavírus que venha a necessitar de um tratamento mais complexo que nesse sítio de hospital. Por isso, eu estou aqui hoje para pedir mais uma vez para vocês que nos ajudem, tá? O controle dessa epidemia não depende somente dos profissionais de saúde, das autoridades públicas, depende de cada um de nós. Então, por favor, sigam as três orientações básicas que são dever de cada um de nós nesse momento. A primeira é o uso de máscara. É obrigatório usar máscara ao sair de casa. Segundo é o uso do álcool, tanto do álcool gel para higienizar as mãos, quanto do álcool para higienizar as superfícies. E o terceiro que eu quero pedir, muita paciência para vocês, muita colaboração nesse momento, é evitar as aglomerações. Então, apesar de não ser fácil, eu venho pedir, pelo menos mais esse mês de agosto, tentem segurar, não se juntem, não façam almoços, jantas com muitas pessoas. Não procurem, assim, evitar essas aglomerações, principalmente aquelas que nos levam a tirar a máscara cirúrgica. Como é o caso, por exemplo, de jantas e almoços e até para sair, para a gente almoçar fora, jantar fora. São esses momentos que nós estamos mais vulneráveis a adquirir a infecção. Então, com a colaboração de cada um de vocês, eu acredito que nós vamos conseguir passar por essa epidemia. Amém.